Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a minha história com a ansiedade. Antes de começar a contar a minha história, eu preciso dizer algumas coisas importantes aqui no começo do vídeo. Primeiro, eu já tinha gravado esse vídeo, gravei tudo, né, falei tudo. Só que aí depois, eu ficava pensando no que eu tinha falado, pensando que ficou faltando algumas coisas, que eu esqueci de explicar algumas coisas direito. Tá, eu pensei, não, não tava legal. E eu decidi gravar de novo, excluí o vídeo, apaguei o vídeo e decidi gravar de novo. Porque eu também tinha gravado num formato maqui e fala. Eu achei que também não ficou tão legal, sabe, pra esse tipo de vídeo. Porque eu acho melhor ficar aqui, tranquila, olhando, né, mais pra vocês. Acho que faz mais sentido do que do outro jeito que eu tinha gravado. Então, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, não tá sendo fácil gravar ele. Mas eu fui percebendo a importância, né, que talvez esse vídeo poderia ajudar muita gente. Outra coisa que eu precisava dizer é que eu realmente pensei em não gravar, tá. Eu tô devendo esse vídeo já há anos. Eu sempre falo que eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal. E eu fico enrolando, fico postergando. Muitas vezes eu penso, ah, será que é realmente necessário? Será que vale a pena? Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas hoje eu percebi que sim, né, que fazia sentido eu trazer. Simplesmente pelo fato de que eu posso ajudar, né. Eu sei que com a minha história, com as coisas que eu passei, com as coisas que eu aprendi, que eu venho aprendendo. Eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente, assim como eu fui ajudada. Outra coisa importante é que cada experiência é única, cada pessoa é única. Aqui eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu não sou profissional. Eu tô aqui compartilhando a minha experiência. O ideal é que você procure um profissional. Enfim, né, isso é óbvio, mas precisa ser dito. E também, esse não é o meu nicho, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nicho não é sobre saúde mental, sobre ansiedade em si, né. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoestima, compartilho a minha vida, dou dicas de beleza, né. Compartilho o meu estilo de vida. E querendo ou não, isso tá interligado, né, com essa questão da ansiedade. Eu acho que fazia sentido trazer esse vídeo, mas só dizendo que não é o meu nicho, né, necessariamente. Mas se você caiu aqui de paraquedas e se esse vídeo te ajudar, fica por aqui pra gente ir trilhando um caminho juntas. Então, vamos lá. Desde a infância, eu já tinha alguns traços. Uma preocupação em excesso, talvez uma ansiedade, né. Preocupação não eram típicas de criança. Só que eu fui perceber isso só depois, né. Depois que eu, né, percebi, que eu descobri, né, que eu tinha ansiedade, eu fui lembrando algumas coisas da infância que eu percebo que eram uns traços não muito comuns, né. Assim, que já tinham ali alguns traços de ansiedade. Mas a minha primeira crise de ansiedade, né, tudo começou, o gatilho inicial, né, o pontapé inicial começou em 2016. Eu não lembro ao certo a data, assim, certinha, mas eu acho que foi lá pro mês de outubro, por aí. E já faz bastante tempo, né, eu tava parando pra pensar. 2016 já fazem aí uns sete anos. Tem muito tempo isso. Mas eu lembro como se fosse ontem, assim, eu lembro muito bem de como foi esse dia, de como foi esse gatilho. Eu tava em casa, né, na casa dos meus pais, porque eu ainda morava com os meus pais, né, namorava ainda, não era casada e tal, morava na casa dos meus pais. E foi uma fase da minha vida, né, qual era o contexto que eu tava vivendo. Foi 2016, quem me acompanha aí nessa época talvez vai lembrar. Mas foi uma época em que o meu trabalho aqui na internet começou a crescer muito. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Veio o Desafio Mélios, veio participar de programa de TV ao vivo e o canal no YouTube, tipo, foi crescendo muito. Um Instagram, várias propostas de trabalho, né, trabalhando com várias marcas, embaixadoras de várias marcas, eventos, muitas viagens. Foi uma época, assim, que o meu trabalho aqui na internet deu um boom. E eu tinha o quê, né, uns 16, 17 anos, por aí. Então, eu ainda tava na escola, tava no ensino médio. Pensa, era muita coisa, né, pra minha cabeça. Não tinha, talvez, maturidade suficiente. Não que eu seja a pessoa mais madura do mundo hoje, mas, assim, era muita coisa pra, talvez, pra aquela idade. Não que eu me arrependa, tá, de tudo que eu passei. Enfim, eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, né, de tudo acontece por um motivo. Mas, enfim, eu quero dizer, assim, que, querendo ou não, né, esse estilo de vida que eu tava levando na época, de muita coisa, né, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal, acabou sendo um gatilho. Vou falar mais baixinho, porque eu acabei de colocar o Antônio pra dormir. Eu tava contando, né, de como foi esse primeiro dia e tudo mais, essa minha primeira crise, né. Eu tava na casa dos meus pais, eu ainda morava, né, com os meus pais, era um dia, assim, à noite, um dia comum. A gente tava na sala de TV, que eu lembro, assim, minha mãe tava na sala também. A gente tava, assim, com a televisão ligada, né, eu tava, tipo, deitada no sofá, mexendo no celular, no Instagram, né, vendo coisas. E, do nada, eu senti um negócio, assim, que eu achei que eu tava morrendo. Tipo, me deu uma falta de ar, o mundo ficou estranho. E eu lembro que, tipo, sei lá, eu sentei, assim, no chão e minha mãe já veio. Eu não sei, porque como faz muito tempo, né, já faz bem uns anos, talvez eu vou me esquecer de alguns detalhes, mas eu vou contando pra vocês conforme eu for lembrando. Naquela hora ali, eu achei, tipo, que eu tava morrendo, que tava acontecendo alguma coisa comigo ali, com o meu corpo, sabe. E, de fato, tava, né, era um sint... não, não tava morrendo, mas era um sintoma físico mesmo, que eu tava sentindo falta de ar e tudo mais. E aí, na mesma hora, já me deu muita vontade de vomitar, eu corri pro banheiro, vomitei bastante. E aí, eu lembro que a gente achou que eu tava com algo, tipo, sei lá, que eu tinha comido alguma coisa, que tinha me feito mal. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era uma coisa mais relacionada à ansiedade, porque eu ficava com aquele medo de morrer, achando que eu tava morrendo, que tava acontecendo alguma coisa, sabe. Enfim, resumindo, né, foi tipo uma crise de pânico mesmo, né, que eu tive. A partir daquele dia, mais ou menos por uma semana, toda vez que chegava a noite, eu ficava daquele jeito, sabe. Não com uma crise tão forte, mas um mal-estar muito grande, com uma sensação de morte, um medo. O mundo ficava estranho, sabe. Era uma sensação muito ruim. E aí, na época, assim, a gente não tinha muita informação disso, né. Eu não tinha muita noção de ansiedade, de crise de pânico, essas crises. Eu não tinha muita noção. E também, eu ficava com aquela coisa. Será que eu tô com algum problema? Tipo, algum problema do estômago, algum problema no coração, né. Pensava que era alguma coisa no coração. Aí, eu fui no médico, tive uma consulta. A gente viu que não era nada, tipo, eu não tava com nada, eu não tinha nenhum problema. E, né, enfim, descobrimos que era ansiedade mesmo. E eu lembro também que, na época, a gente não tinha noção, tipo, ah, que eu tinha que ir num psiquiatra. Eu lembro que eu fui num médico aleatório, tipo, ah, indicação de uma amiga. E aí, comecei a tomar um medicamento que eu nem sabia ao certo. Sabe, assim, aquela coisa muito aleatória, muito... Por falta de informação mesmo, sabe. A gente tava tentando fazer o melhor. E isso, por um lado, foi ruim, né. Mas a gente tava tentando fazer o melhor. Era o que a gente tinha, né, acesso ali naquele momento. E aí, eu lembro que foi isso, assim. Eu comecei a tomar um medicamento. E depois, eu lembro que eu parei por conta própria, sabe. Tipo, eu mesma fui parando de tomar. E eu ficava nessa montanha russa, né. Tinha época que eu tava melhor. Tinha época que eu tava pior. E foi indo, né. Eu lembro que eu fui tentando colocar os meios pra ficar melhor. Então, eu tentava descansar mais, dormir mais. Porque como eu tava, sei lá, na época da escola. Acordava cedo pra ir pra escola. E, às vezes, eu virava madrugada, editando coisas. Não dormia. Eu lembro que o meu olho ficava amarelado e vermelho ao mesmo tempo, assim. Tipo, e aí eu fui, né, tentando descansar. Passei a delegar mais as coisas. Eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu comecei a ter pessoas trabalhando comigo, né. Então, eu lembro que eu contratei um editor de vídeo. Tipo, fui profissionalizando mais as coisas, né. Delegando mais. E isso foi me trazendo mais leveza também. Então, eu ia fazendo como eu podia, né. Colocando os meios. Eu lembro que minha mãe me ajudou muito, muito mesmo. Eu lembro que tinha, principalmente nesse começo, né, quando eu tinha essa... Chegava a fase da noite, né. A parte da noite que eu ficava me sentindo muito mal. A minha mãe ficava ali comigo, conversando, me acalmando, rezando, assim. Eu lembro que me ajudou muito, né, esse apoio da minha mãe. Eu lembro que o Gabriel me ajudava muito também. Ele era bastante compreensivo. Conversava comigo. Então, várias coisas foram me ajudando no meio do processo. Enfim, eu tive vários sintomas, né. Eu não vou conseguir lembrar e relatar tudo. Mas eu lembro que outra coisa, né. Tipo, à noite eu ficava com os pensamentos muito acelerados. Era como se eu deitasse pra dormir e ficasse passando um monte de coisa na minha cabeça. Enfim, várias coisas. E foi assim que eu fui lidando, né. Tipo, fui tentando levar. E aí, no começo de 2018, aconteceu uma coisa. A partir dali, muita coisa mudou em relação à ansiedade. Que foi o seguinte. Eu fazia muitas viagens, né, a trabalho. E numa dessas viagens, foi ali, mais ou menos no começo de 2018. Na volta, né, a gente tava pousando em Brasília. Porque a gente sempre pegava voo em Brasília, né. Que é a cidade mais perto daqui. Minha mãe tava comigo. E aí, no voo da volta, tava chovendo muito, muito. Assim, era um dia bem nublado, bem chuvoso e tal. O clima não tava muito favorável. E eu lembro que foi bem próximo. Tipo, tinha pouco tempo que tinha acontecido aquela tragédia do time chapecoense, né. Do avião que caiu. Enfim, perto disso. E nesse voo, nesse dia, a gente tava junto com o time do Flamengo. Que era um voo do Rio pra Brasília. E eles iam ter um jogo lá. E a gente pegou o mesmo voo com todo o time do Flamengo. E aí, a gente tirou foto com eles. Porque meu pai é flamenguista, enfim. Eu lembro que foi bem legal, assim. A gente ficou mandando foto pra ele e tudo mais. Só que aí, quando a gente entrou, todo mundo no avião. Eu lembro. E minha mãe, assim, é daquele tipo que pensa uma coisa e fala, né. Faz umas brincadeirinhas, assim, meio... Aí, ela, tipo, pensou e falou. Falou assim, nossa. Brincou, mas ao mesmo tempo falou sério. Meio tensa, sei lá. E ela falou assim, ah, eu não gosto de viajar com um time de futebol. Tipo, lembrando da tragédia do time Chapecoense. E aí, na hora, tipo, a gente riu, assim, meio de nervoso. Mas ok, esqueceu, né. Foi, o avião decolou. E aí, na volta, quando tava pousando. Foi um dos piores voos que eu já peguei na minha vida. Eu nunca tinha passado por isso, assim. A gente já tinha... Eu já tinha viajado várias vezes de avião. Já tinha feito várias viagens com turbulência, né. Voos, assim, que tinham essas intercorrências, essas coisas. Mas igual a esse, assim, nunca tinha passado. Foi realmente fora da curva. Todo mundo dentro do voo, assim, gritando, chorando. Meio que em pânico, assim, também. Porque, né, o que que aconteceu, na verdade? Foi porque teve muita turbulência na hora de pousar. E o avião, assim, aquela coisa, né, muito ruim. Mas até que deu tudo certo, né. O avião pousou e tudo mais. E eu lembro que a hora que pousou, tipo, a adrenalina foi tanto que eu chorava. E não conseguia parar de chorar, assim. Tipo, no carro, até chegar aqui o Nair, né, na volta. Eu lembro que eu chorava e eu tremia. Porque realmente foi um susto muito grande, né. Acho que praticamente todo mundo achou que o avião ia cair, que a gente ia morrer. Enfim, foi um susto muito grande. E a partir dali, muita coisa começou a mudar, né. Isso foi um... Acabou. Porque como eu falei, até então eu já tinha tido esse gatilho da ansiedade, né. Eu já tinha tido esse pontapé na ansiedade. E esse episódio veio e trouxe a ansiedade mais à tona. Trouxe outros gatilhos também. Então, eu lembro que eu comecei a ter muito medo. Toda viagem que eu tinha, eu ficava com muito medo. Era realmente, assim, um custo muito grande fazer as viagens. Muitas vezes eu não queria ir, mas tinha que ir. E aí eu ia e era horrível. Tipo, nos dias que antecediam a viagem, eu ficava ainda mais ansiosa, né. Foi realmente, assim, um período muito ruim. Eu tava tentando me controlar também, sabe. Eu ficava tentando pensar, não, mas foi só um episódio que aconteceu, né. Eu ficava buscando ter fé também, né, ter o pensamento de que nada acontece, que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade, né. De que Ele sabia de tudo. E que se tivesse que acontecer alguma coisa, ia acontecer, né. Tipo, não adiantava ficar com medo ou não. Eu ficava tentando me controlar. Mas a ansiedade é uma coisa que não tá muito no nosso controle, né. A ansiedade quando se trata da doença mesmo, né. Quando já alterou ali algo, né, na nossa psique. Então, era uma coisa que eu não conseguia controlar, né. Eu ficava tentando me controlar, controlar os meus pensamentos. Mas eu não conseguia fazer isso sozinha. Porque também, né, tinha o fato de que não era simplesmente um medinho, né. Já era uma ansiedade. Eu já tinha tido essa coisa do pânico. Então, assim, não vou conseguir explicar como um profissional, né, da área. Mas é como que se alterasse uma coisinha ali no nosso cérebro, né. E a gente precisasse de um componente ali, né. Pra repor aquilo que tá faltando. Pra gente conseguir também, né, se recompor ali. Assim como qualquer outra doença que necessita, às vezes, de algum medicamento, né. Pra ajudar ali no tratamento. Então, eu ficava tentando me controlar, né. Tentando pensar ali, mas eu não conseguia isso sozinha. Foi uma fase, assim, muito difícil. Até que eu comecei a fazer terapia com psicóloga. Foi mais ou menos ali 2018, 2019. Eu não lembro se eu comecei primeiro a terapia com psicóloga. Ou se eu comecei primeiro, né. Procurei primeiro um atendimento com uma médica psiquiatra. Assim, boa. Eu não lembro qual veio primeiro. Eu acho que foi primeiro a terapia. Não vou lembrar. Mas, enfim, foram praticamente, foi praticamente simultâneo, sabe. As duas coisas juntas. Porque eu realmente vi que eu não tava conseguindo lidar com aquilo sozinha. Isso foi algo que me ajudou muito, muito mesmo. Assim, eu não, nossa, não consigo nem explicar. Porque com o tratamento certo, né. Com o médico certo, né. A médica certa. Era uma excelente profissional. Com o tempo depois, eu mudei também de médica. E mudei de psicóloga. Mas, assim, não porque não eram boas, né. Porque todos, todos que eu passei foram muito boas. Mas, por uma questão de identificação mesmo, né. Dependendo das fases que a gente tá na nossa vida. Talvez vai ter um outro profissional que faça mais sentido, né. Que a gente se identifique mais. Então, foi muito bom, né. Ter tomado essa atitude. Ter dado esse passo. E aí, a importância de um bom profissional, sabe. Porque eu percebi a diferença, assim, sabe. Do tratamento, do medicamento. Da dosagem certa. Do medicamento certo. Da explicação, né. Da psiquiatra, da médica ali. Porque antes, tipo, eu tinha ido, né. Aquela primeira vez. Eu fui no médico. Ele simplesmente me passou remédio. E só, ele foi um tratamento muito mais humano. Que fazia mais sentido, né. Era realmente aquilo que eu precisava. E aí, com a terapia, com a psicóloga. Foi, assim, também um passo. Que, de fato, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu passei a me conhecer. Como eu nunca imaginava, assim. E passei a entender o porquê de cada uma dessas coisas. Dos meus medos. Da ansiedade. Das minhas inseguranças. Eu, sabe. Eu fui entendendo muita coisa, assim. Realmente, nossa. Foi um marco muito, muito importante. E aqui entra um ponto, assim, muito importante também. O Antônio tá aqui do meu lado, tá, gente. Por isso, vocês vão ouvir, às vezes, um bebezinho. Eu lembro que, na terapia, eu pude perceber o porquê que aquele episódio no avião tinha sido tão marcante, né. Claro que pra qualquer pessoa foi marcante. Porque eu acho que todo mundo ficou com medo ali, né. Quem não ficaria, né. Você passa um aperto. Aquilo me deu um gatilho tão grande, assim. E me trouxe tantos medos e tantas questões. Por quê? Porque isso eu fui entendendo só na terapia, né. Porque eu fui percebendo que, a partir daquele episódio, que eu, tipo, vi ali diante de minha morte, né. Talvez a possibilidade do avião cair, né. E da minha vida acabar ali naquele momento. Eu passei a refletir mais. E aí, toda a viagem que eu tinha, eu ficava pensando. E se o avião cair? E se eu morrer? Tipo, e se aconteceu alguma coisa? Aí eu ficava pensando. Será que vale a pena? Será que eu realmente quero ir nessa viagem? Será que eu realmente quero ir pra onde eu tô indo? Em todos os sentidos, sabe? Não só do lugar físico, mas, tipo, como tá a minha vida? Eu tô realmente fazendo o que eu deveria tá fazendo? Eu tô fazendo o que eu gostaria de tá fazendo? Eu tô sendo quem eu gostaria de ser? Sabe? Eu comecei a pensar muito nisso. E eu vi que muita coisa que eu tava fazendo, eu não queria tá realmente fazendo aquilo. Muita coisa eu tava fazendo porque todo mundo fazia. Eu tava, muitas vezes, sendo uma pessoa que eu não gostaria de ser. Eu tava agindo de forma que, às vezes, eu não gostaria de agir. E aí eu percebi que, opa, peraí, não é assim que eu tenho que viver a minha vida. E por isso que, muitas vezes, eu tinha medo de pegar o avião, né? E eu percebia também, quando era uma viagem que eu queria fazer, quando era algo que fazia sentido, eu não tinha medo, sabe? Porque era como se aquilo ali valesse a pena. Tipo, se acontecer alguma coisa, valeu a pena. Um exemplo muito concreto, né? Depois, passou o tempo, sei lá, na viagem que a gente fez na Lua de Mel, que eu queria muito ir, eu fiquei zero medo. Eu até nem me reconhecia, sabe? E eu pensava, assim, tipo, caramba, tinha tanto tempo que eu não entrava no carro, que eu viajava e que eu não sentia medo. Tinha muito tempo que isso não aconteceu, eu nem me reconhecia. Eu falava, gente, tá tudo bem? Como é bom ter essa sensação de não ter esse medo, sabe? Mas aí, voltando, né, pra essa época. Então, eu comecei a pensar muito nisso, a refletir, né? E por isso que eu falo que... Eu vou entrar nesse ponto mais à frente no vídeo. Mas eu falo, assim, que de todo mal, Deus tira um bem, né? Não é que Deus quer o mal, não é que Ele quer o nosso mal. Deus não quer me ver sofrer, Deus não quer me ver ansiosa, né? Não é nesse sentido. Mas se Ele permitiu isso, se Ele permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, foi pra, dessa situação, tirar um bem maior. E hoje eu vejo isso claramente. Se eu não tivesse passado por essas situações, talvez eu não teria pensado nessas coisas, talvez eu não teria refletido certas coisas da minha vida, sabe? Talvez eu teria levado a vida pra um rumo que não fazia sentido, um rumo que eu não queria. Talvez eu continuaria fazendo coisas só porque todo mundo fazia, sabe? Assim, foi realmente um sofrimento. Foi algo difícil. Eu olho pra trás e eu vejo que foi um período, assim, muito difícil. Às vezes, quando a gente vai falar, a gente não consegue expressar e colocar pra fora o que a gente sentiu ali naquele momento. Mas eu lembro que foram momentos, assim, de muito sofrimento, de muita angústia, de muita luta interior. Mas que eu cresci muito. Em todas essas coisas que eu passava, né? Esses questionamentos que eu tinha, esses momentos de medo, de decisão, de ir com medo ou de tomar, dizer sim, ou de tomar uma decisão, ou de dizer sim, de dizer não, de saber o que eu realmente queria, de pensar no que fazia sentido, pensar qual rumo a minha vida tava levando, sabe? Então, na terapia, né? Com o tratamento certo, tudo isso foi me ajudando muito, muito mesmo. Outra coisa que me ajudou, que não teria como não falar aqui nesse vídeo, que foi realmente um marco muito importante, foram os bons conteúdos que eu passei a consumir. Mais ou menos nessa época, 2018, eu conheci o trabalho do doutor Ítalo Marcilli, psiquiatra. Na época, ele tava começando a crescer, assim, mais ou menos em 2018. Foi quando ele começou, eu acho. E eu comecei a acompanhar, e ele falava muito, né? Muitas vezes ele falava sobre isso de ansiedade, dava muitas dicas práticas. E foi mudando a minha vida. Eu lembro que no ano de 2019, ele fazia lives diárias. Todo dia ele fazia lives, falando sobre alguma coisa do cotidiano. E eu assistia todas. Gente, eu acho que eu assisti todas, durante todo o ano. E aquilo foi mudando a minha vida, sabe? Foi me ajudando de uma forma, assim, que eu não sei explicar. E a partir do trabalho dele, eu fui conhecendo outros psicólogos, psiquiatras. Fui aprendendo muita coisa. E, nossa, como foi bom, sabe? Assim, como me ajudou mesmo. E aí eu fui também tentando melhorar os meus hábitos, né? Ter rotina, delegar as coisas, tentar ter mais previsibilidade, contemplar mais as coisas, contemplar a natureza, ter mais presença. Se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários. Eu posso trazer um vídeo? Eu quero... Eu pensei em dois vídeos. Eu pensei em trazer um vídeo respondendo perguntas de vocês. Então, vocês vão assistir esse vídeo até o final e depois eu posso trazer outro só respondendo as dúvidas e perguntas de vocês. Posso postar uma caixinha lá no Instagram. E o outro vídeo que eu pensei é de falar sobre hábitos e coisas que mudaram a minha vida, que me ajudaram em relação à ansiedade. Então, eu posso compartilhar algumas dicas práticas, coisas concretas, que eu fiz e que me ajudaram. Reunir todas as dicas práticas, né? Sei lá, dar dicas de livros, perfis, coisas. Enfim, me contem aqui nos comentários se vocês querem. Aproveitar, né? A gente tá no mês de setembro. Esse foi um outro motivo que me incentivou a trazer esse vídeo. A gente tá no mês de setembro. Setembro amarelo é a conscientização em relação à saúde mental, né? Da questão do suicídio também, né? Ansiedade, depressão, enfim. Então, eu falei, nossa, eu preciso trazer esse vídeo porque realmente o meu intuito aqui é ajudar, sabe? Eu poderia muito bem não falar sobre isso, deixar, né? Seguir em frente. Eu sei o quanto outras pessoas me ajudaram, sabe? Falando disso aqui pra vocês, né? Do conteúdo do Ítalo e tantas pessoas que eu fui seguindo, fui acompanhando e que me ajudaram muito. Gente, se eu ajudar uma pessoa aqui, tá ótimo. E eu queria trazer também essa mensagem de esperança, sabe? De que vão ter dias que às vezes vão ser muito difíceis. Eu lembro que lá no começo, quando eu tive aquela primeira crise e tudo mais, eu pensava que isso nunca ia passar. Que eu nunca mais ia conseguir viver daquele jeito, com aquela sensação, com aquela angústia. E passou, sabe? Não passou no sentido de que não tenho mais ansiedade. Eu vou chegar nesse ponto ainda. Mas os dias mais difíceis passaram. E não que eu não tenha dias difíceis. Ontem mesmo, eu tava num dia ruim. Tava num dia ruim que eu achei que eu não ia conseguir mais gravar esse vídeo hoje. Então, eu tenho sim os meus altos e baixos. Mas hoje, eu já sei, mais ou menos, por onde ir, o que eu tenho que fazer pra sair daquilo, sabe? Eu consigo, com mais facilidade, colocar os meios pra melhorar. Confesso pra vocês que eu pensei em não trazer esse vídeo porque eu pensava assim, ah, vou deixar pra gravar esse vídeo quando eu tiver 100%. Tipo, quando eu tiver ótima. Quando eu pensar assim, falar, nossa, eu não tenho mais ansiedade. Então, eu vou trazer esse vídeo pra falar, tipo assim, estou 100%. Só que, a verdade é que isso ainda não aconteceu. E eu não sei se vai acontecer. Pode ser que, até o final da minha vida, eu fique lutando com isso. Como eu falei, hoje, e aí, outra coisa que me motivou é porque hoje eu olho e eu vejo que eu estou muito melhor do que eu já estive anos atrás, entende? Então, eu olho e falo, caramba, quanta coisa eu já passei, sabe? Quanta coisa eu já consegui com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e com tantas pessoas muito boas ao meu lado, quantas coisas eu já consegui vencer? E eu queria trazer essa mensagem aqui pra vocês, sabe? De que não desistam, não desistam. Por mais que vocês acham que tá difícil, que ninguém se importa, que a sua vida não é importante, a sua vida é importante sim, é valiosa. Vale a pena. Lembrem-se disso, vale a pena, não desistam, procurem ajuda, não estejam sozinhas. Eu tô aqui, por mais que talvez você não me conheça, que a gente não se conheça, mas conta comigo de alguma forma, sabe? Eu não sei como, mas sei lá, através dos conteúdos, conta comigo também. Então, assim, eu acho que eu demorei trazer esse vídeo porque eu ficava pensando assim, não, eu vou esperar quando eu estiver 100% bem, quando eu estiver assim, sabe? E fico esperando, esperando e eu sei que hoje eu tô muito melhor do que eu tava ontem, entende? Então, só continuando, contando da minha história, nessa questão da linha do tempo, aí quando foi, mais ou menos em 2020, 2020, ah, 2020 teve a pandemia, né? Na pandemia, eu confesso que eu não tive nenhum gatilho de ansiedade, como muitas pessoas tiveram, né? Tipo, de ficar com medo, eu não fiquei com medo da pandemia em si, na verdade, isso era até uma coisa que eu conversava assim com a psiquiatra, foi mais confortável pra mim, porque eu fiquei na minha zona de conforto, viagens reduziram, né? Então, eu não tinha, eu não estava tão exposta ao que eu mais tinha medo ali naquela época, sabe? Pra mim, foi tranquilo, eu não fiquei com medo em relação a isso, né? Então, o ano de 2020 foi bem tranquilo, foi um ano que eu casei, né? No final de 2020, dezembro, eu casei, mas assim, a ansiedade, ela sempre me acompanhava, né? No sentido de que, ah, tava ali nos preparativos do casamento, se tinha alguma coisa que fugia do meu controle, alguma coisa que pesava na rotina, né? Sei lá, os preparativos, aquilo me trazia um pouco de ansiedade, então assim, no geral, a ansiedade, ela sempre vai, foi quando eu fiquei grávida, né? Do Bielzinho, no começo do ano, e muita gente também pergunta em relação a isso, como que foi pra mim, né? A questão da gravidez, né? Se eu fiquei ansiosa, e gente, a questão da gravidez pra mim foi muito tranquila, não me trouxe ansiedade, por quê? Porque a minha ansiedade, o meu gatilho pra ansiedade, tava muito relacionado a coisas que eu não queria fazer, vou dar exemplos concretos pra vocês do que que passava na minha cabeça, eu pensava assim, porque, sei lá, muita gente, às vezes, tem medo do parto, né? Medo do parto, e às vezes, era ansiedade, porque, sei lá, a mulher, às vezes, tem medo de morrer, de acontecer alguma coisa, e aquilo traz um certo gatilho pra ansiedade. Pra mim, não acontecia muito isso, porque, querendo ou não, passava, às vezes, esse pensamento pela minha cabeça, porque quem tem ansiedade, muitas vezes, vai vir esses pensamentos negativos, então, às vezes, me passava isso pela cabeça, me trazia um certo medo, mas logo eu conseguia seguir em frente. Por quê? Porque era algo que eu queria fazer, então, pra mim, fazia sentido assumir o risco. Ter aquele bebê, estar grávida, né? Ter o bebê era algo que eu queria muito, e pra mim, valia a pena o risco. Perder a vida, por isso, fazia sentido pra mim. É profundo isso que eu vou dizer, mas é muito verdade. A minha ansiedade, e provavelmente a de muitas pessoas também, muitas vezes, ela se resolvia, o gatilho era esse, e a resolução também era, que é a meditação da morte, pensar sobre a morte. Então, muitas vezes, o medo da morte, né? Ali do avião, de acontecer alguma coisa, aquilo era o meu gatilho. Mas se eu tentasse fugir disso, se eu tentasse não pensar na morte, no fim da minha vida, isso não resolvia. Então, o que resolvia, o que ajudava, era justamente essa meditação da morte. Por isso, que a fé, a religião, me ajudou muito, muito, muito mesmo, no processo da ansiedade. Eu sou católica, tem até um vídeo aqui no canal, em que eu falo mais, sobre a minha jornada, né? Em relação à religião, à fé e tudo mais. Gente, o Antônio tá aqui e conversa aqui. A meditação da morte, me ajudava muito. O que não era fácil, muitas vezes, mas era pensar nisso, né? Que uma hora ou outra, essa hora vai chegar, é algo inevitável, é a única certeza que a gente tem na vida, é de que a gente vai morrer. E buscar viver uma vida que faz sentido. Buscar todos os dias pensar, tá fazendo sentido? A minha vida tá fazendo sentido? É isso, né? Quem eu tenho sido? Quem eu quero ser? O que eu tenho feito? Muitas pessoas perguntam, né? Quando veio a gravidez, né? Tudo mais, se isso trazia um certo medo. Então, tinha esse ponto, né? De que era algo que eu queria muito. Então, porque eu queria, valia a pena o risco, digamos assim. E aí, depois veio o nascimento dele, né? E junto com o nascimento do bebê, vem todas as questões hormonais, né? Então, eu não cheguei a ter nada, tipo, depressão pós-parto, né? Não sofri com nada disso. Mas, ainda assim, eu lembro que foi muito difícil a questão da rotina com o bebê, pra mim, sabe? A pessoa ansiosa quer controlar tudo, quer ter controle do tempo, quer que as coisas aconteçam conforme ela quer, né? Isso é uma coisa que eu luto todos os dias. Então, pra mim, foi difícil essa questão, sabe? De, ah, querer fazer uma coisa, programar fazer uma coisa, gravar tal coisa, e aí não conseguir, porque o bebê demandou, porque, sabe? Isso foi muito difícil pra mim. Então, foi no ano de 2021, 2021, 2022, foi quando eu comecei, foi nesse ano? Então, no ano de 2021, 2022, ai gente, eu já tô ficando meio confusa. Mas, eu acho que foi do ano passado, ano retrasado, ano passado, sei lá. Enfim, que aí eu comecei, aí eu tinha parado de fazer terapia, aí eu voltei, com outra psicóloga, que eu me identificava mais, com essa questão da maternidade. Então, eu conseguia falar mais disso, né? A psiquiatra também, né? A médica, eu comecei aí em outra, que eu me identificava mais, que eu conseguia falar mais em relação a isso, e conseguia me sentir, assim, mais compreendida em relação a isso. Então, ajuda muito quando o médico, né? O psiquiatra, o psicólogo que você vai, é uma pessoa que você se identifica, é uma pessoa, você sabe que tá à frente de você, né? Vai te ajudar, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do psicólogo, principalmente, né? Pra não ser simplesmente uma conversa, uma troca, né? Porque, querendo ou não, é uma conversa, mas pra não ficar aquela, aquele bate-papo, tipo, sabe? Não é uma troca, também é, mas eu falo assim, quando você vê que o profissional, ele tá à frente de você, e que ele realmente te ajuda, ele acolhe, e ele olha pra frente, né? Ele faz ir além do que você tá, né? Ele realmente quer te ajudar, isso faz toda a diferença. E aí, ano passado, não vou lembrar o certo na época, acho que mais ou menos no meio, pro final do ano passado, eu dei uma pausa, na terapia, e até o momento, não estou fazendo, mas eu tenho pensado muito em voltar, porque me ajuda muito, muito, muito mesmo, ter uma visão de outra pessoa, em relação à minha vida, porque muitas vezes, eu enxergo como um problema, algo que não é necessariamente um problema, assim, sabe? É muito bom ver as coisas por um outro ponto de vista, e até por questão de rotina, de organização, eu gosto de esse outro ponto de vista, e me ajuda até em relação ao meu trabalho, aqui na internet, sabe? Porque eu passo a me conhecer mais, e me conhecendo mais, eu consigo entregar melhor pra vocês, trabalhar melhor, e principalmente em relação à minha família, né? Porque se eu tô bem, eu tô bem pra eles, e isso importa, né? Pra mim isso importa muito, né, Antônio? Sim, sim, o Antônio não quer parar de falar, ele está simplesmente gritando. É. Vocês estão ouvindo? Deve estar, com certeza. Então, eu realmente tenho pensado em voltar, né, a ter os atendimentos com a psicóloga, e com a médica, eu sigo com a mesma, né? Com a mesma médica psiquiatra, que foi a última que eu fui do ano passado pra cá, né? Que realmente me identifiquei muito, e continuo fazendo tratamento com ela. E assim, eu já passei por várias fases, né? De ter que trocar o medicamento, de aumentar a dose, diminuir dose, né? Um dia, quem sabe, a gente faz o desmame completo do medicamento, né? Mas aqui é um ponto que eu queria tocar com vocês, né? Em relação a isso do tratamento e tal, que muitas pessoas se culpam, né? Ou têm medo, né? De medicamento, de remédio e tudo mais. Muitas pessoas se culpam, não querem, né? Fazem o tratamento, não querem. Eu entendo, né? Entendo porque, às vezes, tem... Ah, conhece a história de pessoas, não sei o que, que não fez bem e tudo mais. E claro, gente, se não é um bom profissional, se não é o medicamento certo, a dose certa, claro que pode fazer mal, né? Mas, por outro lado, se é, faz um bem tremendo, né? Assim como qualquer outra doença. Isso é o que eu penso, né? Eu penso que, assim como qualquer outra doença, a gente tem que tratar, né? Ainda mais no tempo que a gente vive. Esse, é... O tempo que a gente vive, as pessoas não têm tantas doenças físicas como era antigamente, né? Sei lá, as pessoas trabalhavam muito com o corpo, e aí cansava o corpo, e tinha várias questões do corpo. Hoje, é mais a mente, né? No mundo que a gente vive, eu vejo e entendo que, assim como qualquer outra doença, né? Requer um tratamento. E tem um outro ponto, que foi um questionamento que eu já me fiz, algumas vezes. Do tipo assim, mas será que eu não tenho fé, né? Tipo, será que isso não é falta de fé? Porque, sei lá, se eu tivesse mais fé em Deus, talvez eu não teria esses medos, talvez eu não teria essas ansiedades, talvez eu não me perturbaria com certas coisas. Talvez sim, mas, por outro lado, tem a questão do fisiológico, né? Às vezes, algumas coisas, ali no nosso corpo mesmo, né? Vão alterar, e a gente vai acabar tendo esses gatilhos, né? Tendo essa ansiedade, enfim. Isso requer, aqui é um ponto que eu precisava dizer nesse vídeo, que é difícil. Isso requer um ato de humildade. Todos os dias, eu preciso ter esse ato de humildade. Pra entender que essa é uma limitação minha, sabe? E que é nessa minha limitação, nessa minha fraqueza, nessa minha doença, né? Nessa minha dificuldade, que eu me encontro com Deus. Entende? Pelo menos é assim que funciona pra mim. Quando eu olho, por exemplo, pra vida dos santos, eu vejo que muitos deles tiveram seus problemas, suas dificuldades, né? Seus sofrimentos, suas doenças, inclusive mentais, né? Eu lembro, por exemplo, São Luiz Martã, né? Pai de Santa Terezinha. No final de sua vida, né? Ele teve ali todas as dificuldades. Tantos outros santos, né? Também passaram por dificuldades, tiveram doenças, assim. E não é isso que me impede de ter fé. Muito pelo contrário. É nessa minha limitação que eu encontro a Deus. Nesses meus desafios, nessa minha dificuldade, né? Nessa minha fraqueza, nessa minha falta de confiança, muitas vezes, nessa minha falta de abandono. É aqui que eu vou lutando, sabe? Que eu vou ficar pegando, que eu vou me entregando a Deus cada dia um pouco mais. Porque realmente, gente, realmente, talvez, se eu tivesse mais virtude, talvez se eu tivesse mais confiança em Deus, talvez se eu tivesse mais fé, talvez eu não teria muitos desses problemas, e talvez não teria passado muito dessas coisas que eu passei. Mas essa sou eu, né? Essas são as minhas fraquezas, essas são as minhas misérias, essa sou eu, e eu sei que a partir disso, Deus vai fazer muita coisa, sabe? E isso é muito bom, porque isso me faz ver que sem Ele, eu não consigo muita coisa mesmo. Que eu sou tão fraca, eu tenho tantas falhas, tantas dificuldades, né? Essa ansiedade, eu tenho tanta coisa, eu tenho tantas fraquezas, e que se eu consigo fazer algo, se de mim sai alguma coisa boa, é porque Deus é bom mesmo. Se através de mim, Deus faz algo de bom, é só por Ele mesmo, sabe? Porque, gente, de verdade, de verdade, é que eu vou abrir o meu coração aqui pra vocês. Quantas e quantas vezes eu já pensei em não falar mais sobre a autoestima, em não falar mais sobre as virtudes, porque eu me, todos os dias, eu luto, sabe? E vejo as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus defeitos, e aí eu penso, quem sou eu, sabe? Muitas vezes me vem essa tentação de, tipo, quem sou eu pra falar sobre isso, pra dar essas dicas, mas aí depois eu penso, essa sou eu, né? E é nessa minha fraqueza que Deus se mostra, né? Porque é no meu vazio mesmo, na minha falta de virtudes, sabe? Que Deus vai fazendo as coisas. Então, eu percebo que eu precisava mesmo trazer esse vídeo aqui pra dizer isso pra vocês, né? Pra falar essas coisas pra vocês, pra me abrir, pra abrir o meu coração, pra me esvaziar de mim também, sabe? Porque eu sei que, assim, a partir desse vídeo, muitas pessoas podem pensar muitas coisas de mim. Às vezes eu, na minha soberba, né? Na minha autossuficiência, talvez eu não queria mostrar pra vocês esse meu lado mais frágil, mais fraco, esse meu lado tem essas limitações, né? E que são dificuldades que eu luto todos os dias. Talvez eu não queria mostrar isso pra vocês, mas eu venho aqui mostrar pra dizer pra vocês que, olha, realmente, assim, eu não sou perfeita. Tenho as minhas dificuldades, se muitas vezes eu consigo fazer algo bom, é porque Deus me ajuda, sabe? É porque ele vai me ajudando, ele vai me dando força, pensar que, ah, então eu tenho essa doença, eu tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fraqueza, né? Eu falo no sentido geral, né? Pessoas, quando a gente tem esse pensamento, qualquer pessoa, quando tem esse pensamento, seja por qualquer situação na vida, e aí a gente pensa assim, ah, se eu tenho isso, é porque eu não tenho fé, ou é porque Deus não tá comigo? Muito pelo contrário, esse é um pensamento que não faz sentido algum. É justamente no sofrimento que a gente se encontra com o nosso Senhor, porque é justamente na cruz que ele tá, né? E é a partir da cruz, é ali na cruz que a gente encontra o nosso Senhor, e é a partir da cruz que a gente encontra a salvação, né? É a partir da cruz que a gente encontra a ressurreição, que a gente encontra a vida nova. Eu tenho a plena convicção de que são nesses meus pequenos sofrimentos. Gente, eu sei que essa, né, minha história com ansiedade e tudo mais, essa minha limitação, essa minha fraqueza, é um sofrimento muito pequeno diante de tantos outros sofrimentos tão grandes que outras pessoas têm. Mas essa é a minha cruz. Hoje eu já não me questiono mais no sentido de será que eu tô assim por falta de fé? Já não importa, né? O que importa é que eu quero seguir em frente, eu quero estar mais perto dele. E se eu tiver que sofrer isso ou outra coisa, essa ou outra doença, não importa, sabe? O que eu quero é estar perto de Deus. O que eu quero é aceitar com amor, sabe? Tudo o que Ele me der. Tudo, tudo, tudo. Porque é aí que a minha vida vai ganhando sentido. Claro, eu vou colocar os meios pra cada vez estar melhor, pra cada vez melhorar. Assim como eu já melhorei muito quando eu olho pra trás. Mas ainda assim, eu sei que é aqui, agora, nessa minha limitação, nessa minha fraqueza, que Deus quer se encontrar comigo. Inclusive, não é uma coincidência, né? É uma providência mesmo. Eu tava lendo hoje e fiquei pensando. Quer ver? Vou até abrir aqui pra vocês. Hoje é a festa da exaltação da Santa Cruz. E aí, eu tava lendo uma meditação e aí, olha só como faz sentido, né? Com tudo isso que a gente tá falando aqui. A cruz apresenta-se na nossa vida de diversas maneiras. Doença, pobreza, cansaço, dor, desprezo, solidão. Hoje, podemos examinar como é a nossa disposição habitual em face dessa cruz, que às vezes se mostra áspera e dura, mas que, se a levamos com amor, converte-se em fonte de purificação e de vida e também de alegria. Queixamo-nos com frequência das contrariedades ou pelo contrário, damos graças a Deus também nos fracassos, na dor, na contradição. Essas realidades afastam-nos ou aproximam-nos de Deus. Hoje, eu vejo que isso que eu passei me aproximou de Deus. De verdade, eu tenho certeza que desse mal, Deus tirou um bem muito maior. Então, muitas vezes, eu fiquei pensando, nossa, será que vai chegar um dia em que eu não vou ter mais nada de ansiedade? Eu não vou ter mais nenhum dia ruim, não vou ter mais nenhuma dificuldade, sabe? Eu não vou ter, talvez, altos e baixos, eu não vou mais ter medo e nem me preocupar com certas coisas, não vou ter certos gatilhos. Eu já me perguntei isso algumas vezes, mas, hoje, eu já enxergo de outra forma. Isso aqui é uma experiência pessoal, tá? Eu não tô falando que é impossível chegar nesse estágio, né? Porque eu sei que muita gente passa, né? E nunca mais tem ansiedade na vida, nunca mais tem nenhum gatilho. Eu sei que muitos casos são assim. E eu sei que o meu caso, um dia também pode ser assim. Mas, agora falando assim, da minha experiência pessoal, isso já não importa pra mim, né? Eu sigo, claro, cada dia mais buscando, melhorar, colocando os meios, né? Como eu falei, pra não ter mais ansiedade, né? E ficar, tipo, 100%. 100%. Mas, enquanto eu ainda não chego lá, eu aceito, eu amo essa minha realidade. Amo no sentido de, não de estacionar e de não buscar melhorar, né? Mas, de encontrar, me encontrar com Deus aqui, nessa minha realidade, nessa minha limitação, nessa minha fraqueza. E é esse convite que eu quero fazer pra cada um de vocês também, sabe? Que não é um convite que fica estagnado, que a gente fica parado, mas que a gente busca melhorar, que a gente busca colocar os meios, que a gente busca ficar 100%, mas, se a gente não chegou lá, que a gente aceite, né? Essa circunstância por amor a Deus. Porque, assim, como várias pessoas têm várias limitações, né? Essa é a minha no momento. E eu tô aqui tentando explicar uma coisa, que, às vezes, com as minhas palavras, é difícil de explicar. Talvez eu vou ficar aqui, tentando encerrar esse vídeo, tentando explicar isso, que eu vivo, que eu penso, que eu sinto, né? E não consigo. Então, eu vou tentar encerrar aqui, um trecho dessa meditação que eu tava lendo pra vocês, pra tentar, pelo menos, explicar um pouco, né? A cruz de cada dia, é uma grande oportunidade de purificação, de desprendimento. Isso é algo que me ajuda muito, de me desprender de mim mesma, de exercer a humildade, de ver que eu não sou uma super heroína, né? Isso é um aprendizado, né? Eu vou sendo lapidada nesse processo, de desprendimento, de aumento de glória, da glória de Deus. São Paulo ensina com frequência que as tribulações são sempre breves e suportáveis, e que o prêmio desses sofrimentos, acolhidos por amor a Cristo, é imenso e eterno. Por isso, o apóstolo São Paulo alegrava-se nas tribulações, gloriava-se nelas, e considerava-se feliz de poder uni-las às de Cristo Jesus, e assim completar a sua paixão para o bem da igreja e das almas. A única dor verdadeira é afastar-se de Cristo. Os outros padecimentos são passageiros, e convertem-se em alegria e paz. Então é isso que eu tô aqui tentando explicar pra vocês, sabe? Tudo o que me dói aqui agora é passageiro. Não me importa, né? Não me importa mais nada. Eu só não quero me afastar de Nosso Senhor. Não me importa como eu esteja, as minhas circunstâncias, eu só quero estar perto dEle. Sempre. Gente, eu acho que esse vídeo ficou grande. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, se eu consegui falar tudo o que eu queria, sabe? Mas é isso. É isso. E me contem aqui também nos comentários se vocês querem esses outros, né, que eu falei, respondendo perguntas, dando dicas práticas, né, hábitos, coisas concretas que a gente pode fazer na nossa rotina, no nosso cotidiano, que ajudam em relação à ansiedade. Gente, sério, porque ao longo desses anos, o que eu aprendi foi coisa prática. Coisas que eu coloco na minha rotina, coisas que eu sei que facilitam, coisas que eu sei que trazem mais gatilho. Então se vocês quiserem, eu posso trazer tudo aqui no vídeo. É isso, me contem aqui nos comentários, que aí a gente aproveita esse mês aí de setembro amarelo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!